As forças armadas, compostas em sua maioria por democratas, bem sabem que não é sua missão interferir na independência e na harmonia entre os poderes da república. A constituição brasileira, tal qual a norte-americana, prevê um sistema de freios e contrapesos, de controle recíproco entre os poderes nos casos de litígio e de controvérsias. Assim, não há qualquer espaço constitucional para que as forças armadas sejam convocadas a exercer um poder moderador que não existe em nossa constituição.